O Coordenador Nacional Civil Society Education Partnership José de Jesus, já está o cristão. Também durante a monitorização no Takatak, a Escola Barak e o Território Timor-Leste enfrenta problema menos facilidade no recurso humano. José até tem a Escola Hirak que monitoriza o Makhanesan e o Município Hermera, Bobonaro, Aileu, Ainaru, Baukau, no Diliracic. O problema é que o ONG local não existe, mas a escola se falta a cadeira no Mesa, menos o professor aturranor e a escola. É triste quando o Itajari tem a escola, tem alunos e tem a professora, que tem a aldeia. É difícil ter acesso ao desenvolvimento do setor da educação no Mesa, e que é completo com facilidades na escola, cadeira, mesa. Nós temos o saneamento. E o professor, nós temos o suficiente. Nós temos que facilitar o processo de aprendizagem e a escola. Então, a Makhanesan Sociedade Civil recomenda para o Parlamento Nacional. Nós temos o governo, que é sério. Nós temos que investir com o orçamento, o OCE e o DNB suficiente para o setor da educação. Monitorização Sociedade Civil, Halao e Escola Primária Cira Rônia Duração Fulangnen. Gasparinha Souza, Lamberto da Silva, GMN.